Música 29 de maio, a semana de Pentecostes entrou para o seu segundo dia de celebrações na paróquia São Pedro, em Itágua Tingasul. O sorriso no rosto e a emoção transpassada nas reações dos fiéis demonstravam a nítida satisfação de estarem vivendo uma profunda experiência com Deus. Eu me sinto muito feliz de estar trabalhando em Pentecostes, de estar servindo em Pentecostes, porque eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele faz na minha vida, por todo o amor dEle. Então eu me sinto muito feliz de estar trabalhando em Pentecostes. A primeira vez que eu venho, eu sou de Unaí, estou gostando demais, estou achando maravilhoso. Infelizmente minha família não pôde vir, queria que eles estivessem comigo, mas é maravilhoso. O evento contou com a participação especial do Padre Marcos Rogério de Goiânia, Goiás, que presidiu a Santa Missa da Noite. Padre Marcos, conduzindo seu Ministério de Cura e Libertação, veio ser instrumento com sua música, fé e testemunho de um sacerdócio a serviço da evangelização nessa grande festa. Outro forte momento do dia foi a adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelos Padres Marcos Rogério e Carlos Alexandre. Jesus Cristo reinou em absoluto, realizando prodígios e milagres pelo seu povo amado. Em entrevista à nossa equipe, ele nos conta um pouco sobre sua missão e da experiência com a Semana de Pentecostes. Estamos aqui com o Padre Marcos Rogério, que acabou de celebrar a Santa Missa no segundo dia da Semana de Pentecostes. Padre Primeiro, seja muito bem-vindo à nossa comunidade mais uma vez. Foi uma bênção essa Santa Missa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como é que é o trabalho do Padre Marcos Rogério lá em Goiânia? Fala um pouquinho para quem está nos acompanhando. Então, o trabalho lá em Goiânia, eu estou na paróquia Nossa Senhora da Assunção, lá na Vila Itatiaia, é um trabalho semelhante ao Padre, do Padre Moacir também. Uma comunidade renovada, uma comunidade onde uma participação muito grande com os dons do Espírito Santo sendo manifestados como sinal de misericórdia. E como que foi o Padre Marcos Rogério participar dessa Semana de Pentecostes com a gente? Já que o ministério dos dois é tão parecido, os trabalhos das nossas comunidades são muito parecidos, como é que foi a experiência para o senhor? Uma alegria muito grande. Já tinha recebido um convite antes, mas não tinha conseguido ver. Depois o Padre Moacir me convidou e aqui então celebrar hoje por esse povo de Deus, presidir a Eucaristia e ver o quanto o nosso povo está necessitado da graça de Deus e sobretudo aberto para acolher a graça. Quantas curas hoje, quantas libertações, meu Deus. A gente vai vendo que o poder de Deus e que o Espírito Santo continua agindo. Para a gente terminar, eu queria que o senhor desse uma bênção para quem está nos acompanhando pela internet, Padre. Olha, você que nos acompanha, você que reza conosco, você que sempre participa também desse trabalho tão bonito realizado aqui, eu peço que Nossa Senhora possa te cobrir com o seu manto de amor e que toda graça, que toda bênção recaia sobre você e sobre sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você também é convidado a participar desse extraordinário cenáculo que se forma aqui na Semana de Pentecostes. Até o dia 1º de junho, próxima quinta-feira, estaremos reunidos aqui na Paróquia São Pedro e nos dias 2, 3 e 4 de junho, a festa se muda para o Tagoa Parque com a tradicional bênção das velas de Pentecostes. Venha fazer parte dessa graça. Em Pentecostes, vinde a mim todos vós. Aleluia, aleluia, e a vitória alcançar.